Começa e começa a tomar. Agora. Muito obrigada, Marcinha. Agora vem cá comigo, porque a gente já sabe que um verdinho deixa a casa da gente mais aconchegante, né? E um verdinho com flor, então, nem se fala. Pra nos ajudar a deixar o ambiente mais gostoso, hoje recebemos o professor de jardinagem Randall Fidêncio. E ele fala como é que a gente cuida de plantas, como orquídeas, que embelezam tanto a casa e são tão usadas como presente nas celebrações. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? É sempre um prazer enorme. Vamos lá. Hoje, principalmente, né? Olha, a orquídea realmente é um símbolo de amor, amizade, beleza, delicadeza e muita dúvida. As pessoas ganham e ficam com aquela aflição de não saber como cuidar. Então, pra você que tá em casa, ganhou uma orquídea, o principal do ambiente pra você deixar, local bem iluminado. Nada de querer colocar em quarto escuro, canto escuro da casa, não. Local muito bem iluminado. E com relação à rega também. Só te fazer uma pergunta. Claro. Iluminado, mas com sol ou só claro? Só claridade. Pra todas elas, um solzinho da manhã, aquele até umas 9 horas da manhã, pode fazer bem. Mas, na dúvida, é só o local bem iluminado. Tá. Outra dúvida com relação à rega. A maioria delas, você vai regar, agora que já tá esfriando um pouco mais, uma vez por semana. Quando tiver muito quente, é só você passar pra duas vezes por semana. Eu procurei ali um copinho pequeno, bem pequenininho. Copinho de café não achei, mas eu peguei esse aqui e coloquei só isso aqui de água. Dá pra ver no meu dedo. Esse tantinho é o suficiente. Esse tantinho é o suficiente. Você espalha pelo vaso todo. Vou até fazer aqui, ó. Não é na planta. Eu nunca vou pegar e fazer isso aqui na minha planta, ó. Até porque vai ficar com essa água parada. Exatamente. Pode começar a apodrecer e dar algum problema de bactéria, de fungos. Então, quando eu for regar, é no vaso, no substrato. Aqui, ó. De preferência, em todo ele. Então, eu vou dar uma viradinha pra molhar do outro lado também. Aqui, ó. Ah, mas escorreu água demais. Coloco em cima da pia, um localzinho mais apropriado. Nem faço essa rega. Lembrando que nunca é na planta. É sempre no substrato. E vamos falar da terceira dúvida mais frequente. O que fazer quando a flor da orquídea começa a cair? Então, a gente tem aqui a planta. Aqui é a haste floral que estava cheia de botãozinho de flor aqui. O ideal, cair uma flor, é legal você cortar e lembrar que a planta viva está aqui, ó. Verdona. Raizinha nova, então. Onde eu corto a haste da minha orquídea? Tá vendo? Deixa eu mostrar. Aqui tem um... Um nozinho. Um nozinho. Aqui é o segundo. Eu vou cortar acima do segundo nó. Então, eu venho... Você pode segurar aqui em cima, só para não voar aqui, ó. Não é no nó, é um pouquinho acima. Pode ser quase uns dois dedos, ó. Tá. Corto aqui. E, para ajudar a não entrar algum tipo de bactéria também e fungo aqui, vou pedir para você segurar o meu produto super usado em toda a cozinha, que é a canela em pó. Olha lá, que legal. Altamente cicatrizante para toda a poda que você fizer em toda a planta. Você vai... Você pode colocar um pouquinho de canela em pó no ponto de corte. Uhum. E uma diquinha bônus que sempre vai bem, né? No caso da orquídea, quando está sem flor, um pouco de canela no substrato, uma vez por mês, também vai ajudar. Isso aqui, ó. Quanto? Pitadinha. Ah, uma pitadinha aqui, ó. Tá. Uma vez por mês. O que eu faço? Mantenho naquele local bem iluminado, não deixo de regar e também não vou ter pressa. Então, o cultivo de plantas, a jardinagem, essa coisa verde em geral, também nos ensina a ter paciência. Sim. O que eu mais recebo de mensagem? O que eu faço para florir? Como que eu faço para apressar? Eu falo, não faz. Tem que respeitar, né? Respeita o tempo da planta, respeita o tempo da natureza e você também aprende a respirar um pouquinho melhor e ter mais calma. Deixa eu te fazer uma pergunta, que até outro dia a gente ficou conversando lá em casa sobre isso. Não sei se era uma questão só da minha família, das pessoas que me rodeavam, mas acredito que não. Na época eu morava no Rio de Janeiro, mas eu me lembro que orquídea era uma coisa tão difícil, tão cara e tão rara, que vendia-se numa caixa de um papel acrílico assim e ficava lá só a flor. Era só a flor? Um namorado, quando queria surpreender uma namorada, ele comprava aquela caixa que tinha uma flor de orquídea. Nossa. E era uma coisa tão especial e hoje a gente vê orquídeas de monte sendo vendidas no supermercado e às vezes até barata. O que que acontece? Na verdade, toda planta, principalmente quando ela surge, tem planta que é novidade, é cruzamento de espécies, então quando elas surgem e em quantidade menor, elas são mais caras. Os produtores percebem o interesse do público, do mercado e começam a produzir mais, então a gente tem uma oferta maior de plantas e o preço vai caindo. Então com a maioria delas acontece isso, às vezes até uma planta que está um pouco esquecida. Agora por conta da internet acontece muito isso, alguém vai lá e resgata uma planta. Que não é novidade exatamente, mas lança aquilo como, olha, essa planta agora, tipo a planta da moda do momento, então ela tem um valor um pouquinho mais elevado, os produtores começam a fazer mais, produzir mais daquilo e automaticamente o preço diminui. O que para nós é muito bom. Agora quem vai comprar num supermercado, por exemplo, é ficar atento, ficar atenta à saúde da planta. Você sempre olhar se as folhas não estão muito enrugadas, se não tem muita folha amarela. Aqui eu vou mostrar, aqui ó, vou pegar essa orquídea azul, que na verdade, gente, não sei se vocês sabem aí de casa, mas não existe orquídea azul. Isso aqui é um truque da... Essa espécie de falainopsis não tem azul. O que a gente olha quando vai comprar, se tem botãozinho para abrir ainda. Não existe azul, mas essa é azul por quê? Foi injetado tinta nela. Foi injetado onde? Na raiz? Na raiz ou até na pontinha aqui do... da haste floral. Então aqui pode ver que ela está manchada de branca. Originalmente, essa orquídea é branca. Com a tinta, ela ficou azul. Então as próximas florações dela vão ser cada vez mais caminhando para o branco. Se não injetar a tinta. Se não injetar a tinta. É uma coisa que os produtores fazem para realmente atrair a atenção do consumidor, né? Você sabia disso, padre? Eu... O padre está lá de olho no pão de queijo dele. Eu fiquei sabendo agora. Eu também estou de olho no pão de queijo, viu? Eu fiquei sabendo agora. E até o Viral estava falando que aí a pessoa compra azul, aí cai. Aí ela vai e espera que no ano que vem floresce, floresce branco. É. É isso. Né? Nesse caso aqui, ela realmente é feita artificialmente. E não tem nenhum caso que ela seja natural. Azul... Essa daqui não. Pode até existir alguma parecida, mas... É aplicado no caule? No caule, é. Porque aí a ceiva leva... A ceiva é alta, exatamente. Ela fica sem azulzinho. Interessante, né? É porque, na verdade, as pessoas... Algumas pessoas gostam de que o que querem... Você gosta de orquídea azul? Não, eu gosto de orquídea. Não, mas de azul. Sabe que planta que eu gosto? De verdade. A planta que eu mais gosto, talvez seja por influência da minha mãe, antúrio. Antúrio é lindo. Antúrio, eu acho... E a antúria, eu acho que é muito fácil de cuidar, né? Super. Plantamente interno também. Agora, a antúria tem que ser na sombra, né? É, meia sombra. Na sombra, mas assim, não precisa de muita água, né? A antúria não precisa. Dura muito tempo. Dura muito, muito tempo. Mas a orquídea também não precisa de muita água. É, a orquídea não precisa. Isso também dura muito tempo, com os cuidados básicos. Eu trouxe isso aqui, Azul. Na verdade, como é aniversário da emissora, eu queria fazer um arranjinho rápido aqui. Ó, vamos lá. Se você tem aí em casa uma bacia como essa minha aqui, ó. Pode colocar assim. Vou fazer um calço com um vazinho aqui. Porque vai ficar muito espaço sobrando. E vai encaixar uma samambaia. É o nosso arranjo bem... Olha, mas que ficou lindo. E de repente a gente nem pensa em misturar coisas assim. Alguns espacinhos que sobraram. Eu posso colocar uns guinhos secos. Aham. Aqui assim, ó. Cadê? Ou quem tiver em casa, sei lá, um papel de seda, alguma coisa. Enche os espaços e coloca ali na minha mesa pra comemorar o aniversário de alguém de casa. Ficou lindo. Eu vou te falar, ficou lindo. No nosso caso aqui. E essa azul com amarelo? Coisa mais linda que tá. É o logo da emissora, né? Azul com amarelo. Opa, especialmente pensado pra isso. Maravilhoso. Eu amei. Não tá lindo? Combinando, inclusive, com a nossa decoração. Exatamente. Show. Ó, esse sabe tudo, viu? Quer aprender jardinagem? É com ele. Randal Fidêncio. Ele tá no Vilanina TV no Instagram, YouTube, no site que é vilanina.com.br. Na minha loja lá em Salto, esperando a visita de você. Eu irei, eu irei. A produção já foi. A gente já se divertiu bastante lá. Então, a gente precisa ir, né? Eu quero ir sim. E o contato dele é o 19-9-821-846-82. 19-9-821-846-82. Maravilhoso. Surpreendente. Muito obrigado. E essas plantas todas estão lá no YouTube. Agora, uma coisa que me chamou a atenção é que você não tira do vaso pra montar um arranjo assim, né? É, porque na hora de regar fica mais fácil também. Eu venho na base delas e faço a regra. Mas teria problema, por exemplo, juntar espécies diferentes no mesmo vaso? Não, de orquídea não. Não. Toda planta que você quiser misturar, elas têm que ter as mesmas necessidades de rega e de luminosidade. Aí, dá tudo certo. Obrigada, querido. Obrigado, você. Muito obrigada. Obrigado a você.